Agora é hora do Cruzeiro. E você, Cabido, esteve lá, esteve em loco pra ver o empate, a derrota, a vitória? Você entenda como quiser, mas o resultado foi empate. Um a um está em aberto. O que é que só o senhor viu? Os jogadores reclamaram, inclusive que os sinalizadores deram uma esfriada no jogo. Mas vamos falar do jogo, do resultado, da atuação. Então, CJ, primeiro que não teve empate ontem, né? Teve uma vitória pra equipe argentina, parabéns ao Lanús pela vitória. E uma derrota pro Cruzeiro, né? Não é, Cruzeiro? Faltou um pouco de bola ontem, né? Um pouco de bola. Mas vamos lá. Começando da escalação do Cruzeiro, né? Surpreendentemente... E ninguém falava. E ninguém falava, a não ser o Milton, que inclusive ganhou o almoço da galera do UFC, Matheus Henrique como titular do Cruzeiro ontem. E o Lautaro, que a gente dava, não vou falar dava como certo, mas era uma chance, uma expectativa grande de jogar, não foi nem relacionado. Quem entrou ali foi Álvaro Barreal. E o Cruzeiro, no primeiro tempo, CJ, foi um time extremamente confuso. Extremamente confuso. O Lanús, ele jogou blocado, em alguns momentos fez uma linha mais alta, compactou bem as linhas, não deixou o Cruzeiro pensar muito no jogo, entrou na competição de fato. E o Cruzeiro, na minha opinião, praticamente assistiu o Lanús jogar no primeiro tempo. Faltou um pouco, na minha opinião, ali de colocar o pé, de mostrar a intensidade. A impressão que eu tive é que o Lanús entrou numa rotação, o Cruzeiro entrou em outra. E o resultado disso foi que nenhuma das equipes, de fato, merecia o gol. Mas se eu tivesse que falar de, entre aspas, algum vencedor deste primeiro tempo, teria sido a equipe do Lanús. E aí acontece o intervalo do jogo, em que o professor Fernando Diniz faz uma mudança importante na equipe, com a entrada do Vital, a saída do Vidialba e o Marlon vai jogar ali um pouco mais atrás, né, no sistema defensivo. Aí o Barreal, ele vira basicamente o lateral esquerdo e o Matheus Vital vira o meio esquerdo. Os primeiros 10 minutos do Cruzeiro no segundo tempo, CJ, foram interessantes. O gol acontece, um gol ali numa cobrança de falta pelo lado esquerdo. O goleiro, mão de pau do Lanús, rebate a bola. E o Caio Jorge, quem diria, hein, Caio Jorge? Acertou o gol, hein? Parabéns pelo gol. Tava bem, também. Um a zero, um a zero. Tenho acertado ultimamente. Um a zero para a equipe do Cruzeiro. E o Cruzeiro em cima, CJ. O Cruzeiro, ele continuou melhor que o Lanús após o gol, até que... Há paralisação. Há paralisação por conta dos sinalizadores que a gente sabe quem acendeu. A partir daí, o jogo foi na volta, obviamente, foi todo do Lanús. Completamente do Lanús. Inteiro do Lanús. O Lanús esteve, inclusive, muito próximo de vencer o jogo, CJ. Muito próximo. O que o Cruzeiro conseguiu ali na reta final do jogo foram lampejos numa cobrança de falta do Matheus Pereira e nada mais. Um jogo para esquecer. Um jogo em que o Cruzeiro não mostrou aquilo que se esperava dele. Os 57 mil torcedores que estiveram no Mineirão ontem, obviamente, os 56 mil torcedores do Cruzeiro, ficaram extremamente irritados, extremamente chateados, muito pela passividade do time em campo. Então, CJ, o 1x1 foi o resultado justo, no fim. Até pelo volume criado pelo Lanús, que não foi nem tão grande coisa assim. Mas é impressionante como o Cruzeiro, no segundo tempo, também não acertou nenhuma bola aérea no seu sistema defensivo. O Lanús praticamente ganhou todas as bolas cruzadas à área. Mas, enfim, eu também estou querendo entender quando é que o professor Fernando Diniz vai entregar alguma coisa. E também estou querendo entender porque ele fez a substituição colocando o Peralta aos 52 minutos do segundo tempo. Eu gostaria muito de entender isso. Cara, essa substituição foi muito bizarra. Essa risadinha aí, eu senti que você não gostou. Não, não é que não... Ele entrou até um pouquinho antes, né? Não fez o menor sentido, né? Eu, se sou um jogador, falo com o técnico. Falo, não, amigo. Você se vira aí com os caras que estão aí. Falta 30 segundos para acabar o jogo. Estão de brincadeira, velho. Aí o Matheus Pereira bateu o escanteio rápido. E atrasou a batida. Aí o Bandeirinha impede a batida do Matheus Pereira. Porque o Fernando Diniz queria colocar o grande Peralta em campo, senhores. Ah, ô, gente. Olha, vou falar um negócio com o senhor. Faltam 30 segundos, foi esquisitão. Tem que cuspir marimbogo, CJ. Não tem que ter paciência mais, não, velho. O que foi, Rafa? Não, eu também achei engraçado. Acho que, mas presta atenção, gente. Nós temos que tomar cuidado para não focarmos numa substituição. É, não, é uma bobagem. Você nem fez nada. Não fez diferença nenhuma no jogo. Tem um todo a ser observado. A graça é justamente o fato de não ter feito diferença nenhuma. Estava claro que ele não ia pegar na bola. Ele não tocou na bola, o Peralta. Ele ia até entrar antes. Talvez uns três minutos antes. Demorou um pouquinho para a bola sair. Quando deu o acréscimo, acho que ele já preparou para entrar. Acho que o Matheus Henrique pediu para sair. Não sei se o Diniz pensou. Ainda tem, foi sete minutos que ele deu? Deu sete minutos? Sete minutos. Só que demorou para ele entrar e aí ele entrou faltando 30 segundos. De fato, não fez muito sentido. Mas o torcedor do Cruzeiro está querendo, não é achar um culpado, está querendo alguma justificativa. Qual é a justificativa que pode ser dada? CJ, por enquanto, se o torcedor quer achar um culpado, é quem trocou o treinador. Para mim, se tivesse que pontuar alguém. Claro que são várias coisas que aconteceram no jogo. Todo mundo tem a sua responsabilidade. O Diniz já tem a sua responsabilidade. Os jogadores já têm a sua responsabilidade. Mas a grande responsabilidade é de quem trocou o treinador. O Cruzeiro não vinha jogando mal. O Cruzeiro tinha um time organizado. Hoje, o Cruzeiro não tem um time organizado. Não tem. De fato que não tem. E assim, foi até legal. Primeira vez do Diniz que ele fala que o time jogou mal. Ele continua insistindo que o time vem jogando bem. Eu discordo dele. O Cabidão discordou aqui dele ontem. O Cruzeiro teve momentos dentro dos jogos de lucidez. Contra o Bahia, por exemplo, ele teve ali, entre os 20 minutos, entre o gol e o gol anulado, entre o gol e o gol do Bahia, o Cruzeiro teve uma superioridade e mostrou um bom futebol. Mas 20 minutos. Então, assim, o Cruzeiro, nesses cinco jogos na Era Diniz, nenhum jogo, para mim, ele foi superior ao adversário. Ou igual, ou um pouco pior. Também não é que jogou muito mal, mas também não conseguimos ver nada ainda. O Cruzeiro jogava bem. Então, é muito preocupante. E o primeiro tempo não foi bom. Foi um jogo igual, assim, ninguém mereceu fazer gol no primeiro tempo. Mas o Cruzeiro ainda tinha uma certa organização. A partir dos dez minutos do segundo tempo, o Cruzeiro se desorganizou completamente.